Música Programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber hoje o professor Marcos Tonhon. Professor Tonhon, seja bem-vindo. Obrigado. O professor Tonhon tem uma trajetória muito particular, porque arquiteto por Ribeirão Preto, depois ele se especializou em História da Arte na Universidade Estadual de Campinas e finalmente obteve seu doutoramento em Pisa, tendo retornado e depois se tornado professor aqui na nossa universidade. E ele se destaca justamente pelo trabalho no campo da restauração, do patrimônio, e até uma característica também pouco comum que é a questão do diálogo com diversas áreas, inclusive áreas de química, física e outras. Então, professor, eu queria começar com uma questão, digamos, para que o público possa entender. o que é trabalhar com patrimônio no Brasil? O que é patrimônio e qual é o desafio de trabalhar com esse tema no nosso contexto brasileiro? Bom, o que é patrimônio? Bom, é uma pergunta bem difícil, mas é muito fácil de responder, né? Porque, na verdade, hoje nós temos, felizmente, uma grande consciência já disseminada no Brasil, em várias instâncias, nas mídias, né? sobre essa valorização dessa herança cultural, dos produtos culturais, dos hábitos culturais que a nossa sociedade tem e tem utilizado isso até de um modo com potencial muito econômico, muito importante de inclusão e formação de riqueza. O patrimônio nosso cultural, ele é um acervo, que a gente pode dizer hoje, amplo, né? O Brasil tem trabalhado com uma perspectiva realmente muito contemporânea, muito sintonizada com os outros países que trabalham com isso há muito mais tempo, há mais de séculos com isso, que é enxergar todas as manifestações da cultura, né? Desde os edifícios, as obras de arte, o nosso patrimônio arquivístico, documental, né? A nossa paisagem, os bens naturais, como um conjunto de bens que nós devemos, dependendo do nosso juízo de valor, conservá-los, né? Porque eles têm sentimentos e valores relacionados à história, relacionados à identidade, né? Relacionados a vários valores que constituem a própria noção de, enfim, de características da cultura brasileira, né? Que é uma cultura muito rica, muito ampla e muito complexa, né? Nesse sentido, quando a gente fala de patrimônio cultural, nós falamos dos antigos edifícios, falamos de espaços das nossas cidades que são os mais antigos, mas também podemos falar até de obras e de contextos recentes, né? Como, por exemplo, Brasília, né? Brasília que comemorou aí recentemente o seu aniversário, né? De algumas décadas, é um patrimônio reconhecido já há alguns anos, quer dizer, uma arquitetura que foi construída em meados do século passado, né? Inaugurada em 1960 e que nós consideramos hoje um patrimônio, inclusive, reconhecido pela Unesco, né? Um patrimônio da humanidade. Então, vamos dizer assim, é um tema hoje muito importante. Não é à toa que as universidades têm, várias universidades como a Unicamp, a USP, enfim, as universidades federais têm se interessado por esse tema, né? Têm sido estimulados por esse tema. E a universidade, sobretudo a Unicamp, acredito que tem dado uma grande contribuição, né? Nós temos vários pesquisadores trabalhando nesse assunto, professores. A Unicamp também trabalha em órgãos de preservação, né? Sobretudo o órgão estadual, o CONDEFAT, onde nós temos quatro assentos lá, né? E a Unicamp também tem participado de políticas públicas para preservação. Eu acho que o patrimônio cultural também, ele tem uma dimensão interessante, professor Pedro Paulo, que é o momento de relacionamento entre o Estado, o poder constituído e a população. É um tipo de elemento da cultura que só pode ter um funcionamento correto e harmonioso quando a sociedade e o Estado trabalham em sintonia. Agora, o professor Tonhon levantou aí muitas questões interessantes, porque tem o lado acadêmico, que é como que estudiosos de diferentes áreas, porque você falou em arquitetura, mas antropologia, história e outras tantas profissões que estão envolvidas com o estudo que você mencionou como patrimônio. Agora, há um outro aspecto que eu gostaria de explorar, porque o professor Tonhon, ele acaba de nos dizer que há o aspecto das políticas públicas do Estado com a população. E o professor Tonhon tem uma experiência única, que é justamente ter sido um gestor, secretário municipal de cultura e depois também outras diversas funções administrativas. Então, aí a pergunta é como é o desafio na prática, porque uma coisa é o mundo acadêmico, nós podemos estudar ou fazermos projetos acadêmicos, mas como é que é na prática essa interface do Estado com a questão cultural e patrimonial? É, é um grande desafio, porque as primeiras iniciativas de preservação no Brasil que ocorreram na década de 30, elas foram muito estabelecidas a plenas do plano do governo e, vamos dizer assim, submetidas à sociedade sem nenhuma interlocução muito clara. E até hoje a palavra, por exemplo, tombamento, que é o termo que mais caracteriza a presença do Estado na área do patrimônio cultural, é uma palavra ainda mal vista, né? Devido ao quê? É uma falta de diálogo, eu acho que isso é o grande desafio dos órgãos de preservação. Porque o tombamento, para que as pessoas possam entender, o que seria e qual a incompreensão que ocorre? É, o tombamento o que que é? É um termo que foi criado, só existe no Brasil, né? É um termo que foi elaborado, vamos dizer assim, pelo Mário de Andrade, né? Relacionado à Torre do Tombo, que era a instância portuguesa no período colonial onde se davam todas as decisões administrativas sobre as colônias, especialmente a do Brasil. Então foi criado esse termo de tombamento, que significa o ato de preservar pelo reconhecimento do Estado de um determinado patrimônio cultural. Um prédio, um acervo, uma obra, um contexto urbano. É um registro. É um registro. E ele vem com uma série de consequências. A primeira delas é, a partir daquele momento, sendo uma propriedade privada, por exemplo, ou mesmo do Estado, qualquer decisão sobre aquele bem, ela tem que ser compartilhada com o Estado. Ela não pode ser, não é mais um, ele entra para uma esfera... Não tem total liberdade de atuação. Eu não digo total liberdade, mas existe uma divisão de responsabilidades. E é aí que talvez o Estado tenha falhado um pouco. Ele responsabiliza o proprietário ou o gestor daquele bem, daquele patrimônio tombado, mas muitas vezes o Estado se ausenta de auxiliar efetivamente a preservação daquele bem. Por quê? Tomar significa que aquele bem tem interesse para toda a sociedade. Ele é uma atitude, teoricamente, muito positiva para a sociedade. Significa que toda a sociedade se preocupa com aquele objeto, com aquele bem, com aquele imóvel. Agora, o Estado tem que dar outras contrapartidas. O Estado tem que, como corresponsável, e esse é o grande desafio, se nós pegarmos os orçamentos das secretarias de cultura que trabalham com a gestão nas diversas cidades ou estados, ele é muito pequeno. Ele consegue atuar muito pouco no auxílio da preservação desse patrimônio. E existem mecanismos, digamos assim, outros, como por exemplo, incentivos fiscais, porque há outros mecanismos, digamos, que podem ser acionados, além do orçamento da própria secretaria. Da própria secretaria, certamente. Nós temos uma lei que chegou o ano passado a um valor de 2 bilhões, que é a famosa Lei Rouanet. O que é a Lei Rouanet que todo mundo fala? A Lei Rouanet, na verdade, é um imposto devido de empresas, de determinadas empresas, para a União, onde elas podem investir até 5% desse imposto devido, portanto, é um dinheiro público, é imposto devido, em projetos de recuperação de bens culturais. E as entidades ou pessoas interessadas em usar esse recurso têm que aprovar essa lei no Ministério da Cultura. Então, faz um projeto para o Ministério da Cultura de recuperação do seu patrimônio, o Ministério da Cultura aprova, inclusive, a planilha, e depois você vai até as empresas apresentar essa proposta e procurar a adesão dessas empresas a esse seu projeto. E isso tem trazido resultados positivos? Tem trazido resultados muito interessantes. Na verdade, dos 2 bilhões de reais que foram aprovados no ano passado de Lei Rouanet, não chegamos a 1 bilhão. Mas já há uma economia hoje movimentada pela Lei Rouanet, certamente. O pessoal do teatro usa muito, o pessoal do cinema, que também trabalha com outros produtos culturais, e na área de patrimônio também tem sido bastante utilizado. Ainda, vamos dizer assim, os mecanismos não estão totalmente disseminados para o acesso a todos. Quer dizer, o acesso a essas informações, embora estejam todas no site, há algumas exigências formais que nem todos conseguem cumprir. Mas isso está progressivamente se tornando uma área interessante. E há uma outra questão também que eu perguntaria a você, que é a seguinte, na medida em que a Lei Rouanet é federal e ela se preocupa, digamos assim, com os bens de valor nacional, de importância nacional, há uma tendência que já vem da década de 80, com a democratização do Brasil, de, ao contrário, de nós valorizarmos também o patrimônio estadual, patrimônio municipal, patrimônio local. E, nesse caso, talvez haja uma certa dissintonia entre essa valorização federal, que é muito boa até onde pode ir, e o nível estadual, municipal, em que medida a pessoa pode fazer com que na sua cidadezinha, na sua localidade... Já ela antes, se você tem toda a razão, no início da aplicação da Lei Rouanet, no começo dos anos 90, ela só era permitida para bens tombados pela União, pelo governo federal. De uns oito, cinco anos para cá, ela reconhece qualquer tombamento. Então, a exigência mínima é que o bem seja tombado, pode ser tombado pela própria cidade, pode ser tombado somente pelo prefeito. Tem alguns municípios que o prefeito mesmo faz o tombamento. Então, essa é uma exigência mínima, para que o bem seja beneficiário desse tipo de recurso. Agora, os seus estados, o estado de São Paulo e a cidade de Campinas, têm feito também fundos especiais para isso, com menor aporte, com uma escala menor, não tanto quanto a Lei Rouanet, mas tem sido incentivado. No caso do estado, a gente tem o, se não me engano, é PROAC, que é o Fundo Estadual de Investimento na Cultura, que tem uma sessão para a área de patrimônio cultural. E no caso de Campinas e outras cidades, mas Campinas tem o FIC, o Fundo de Investimento da Cultura, que é um valor bem pequeno, na verdade se usa para fazer estudos, de elaboração de projetos, mas isso já tem iniciado. Ou seja, o tema do patrimônio está aí. Eu acho que as políticas públicas hoje já contemplam essa área, que é uma situação totalmente diferente de 20 anos atrás, onde não havia políticas públicas muito claras para isso. E você acha que o envolvimento da população, que também é um aspecto que você já havia mencionado, como uma novidade, porque na década de 30 lá, a população estava ausente, isso tem avançado e quais são os desafios? Porque não é fácil também você conseguir esse outro desafio, fazer as pessoas participarem. Exato. Um dos elementos, acho que a grande novidade que nós temos no Brasil nos últimos 10, 15 anos, foi o surgimento das organizações não governamentais. Eu acho que isso é... Porque como o tombamento e a preservação do patrimônio cultural, ela tem uma esfera jurídica também. Ela tem uma esfera jurídica, tem uma esfera técnica, tem uma esfera social. Quer dizer, é um conjunto que tem várias implicações e daí a necessidade de certas formalidades na relação entre poder público e sociedade. Então nós temos visto surgir várias organizações não governamentais que têm trabalhado nessa área do patrimônio e têm representado. Outro elemento interessante também são as associações de bairro. Eu conheci alguns processos de preservação e mesmo de incentivo à identificação dos bens culturais a partir de associações, ou seja, da sociedade organizada requisitando a preservação de determinados bens ou não. Nós temos vários exemplos no estado de São Paulo, onde edificações foram preservadas graças a essas iniciativas. A sociedade se organizando, se formalizando e fazendo a sua solicitação direta ao gestor, no caso o prefeito, ao governador. Professor Marcos, queria agradecer muito. Eu tenho certeza que o nosso público ficou muito bem informado e ficou entusiasmado com essa perspectiva, inclusive, como você falou agora, de poder interagir com os gestores na preservação do seu patrimônio. Então eu queria agradecer muito a oportunidade que nos deu hoje de estar no nosso programa. Muito obrigado também e parabenizo pela iniciativa de ter um espaço tão importante como esse para que a gente possa apresentar ideias e discutir um pouco mais. Eu agradeço muito e convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho